Salve galerinha, como é que vocês estão? Faz tempo que eu não apareço aqui pelo YouTube Prazer pra quem não me conhece, meu nome é Thiago Me Amura, sou dançarino aqui de São Paulo E aproveitando que eu estou com o pé um pouquinho machucadinho, que eu dei uma leve machucadinha Mas já está se recuperando, eu tive tempo, encontrei tempo aqui pra gravar um vídeo pra vocês pro YouTube Principalmente editar, porque editar é a parte mais difícil e mais demorada, né? Então é isso, cá estou eu, gravando um vídeo pra vocês, que o tema de hoje é Quanto um dançarino ganha? Será que vocês sabem quantos dançarino tiram por mês? Será que é possível viver de dança? Será que é possível pagar as contas? Ou será que a gente só passa perrengue? Enfim, vou tirar essa dúvida que vocês devem ter muito aí, principalmente pra galera que quer trabalhar com dança algum dia futuramente Qualquer questionamento, dúvidas, há mais um vídeo que eu não consegui tirar, deixa nos comentários E é isso, antes de começar, né, eu separei alguns tópicos, mas eu quero que vocês lembrem que Tudo que eu for falar, tem uma variação de renda financeira Porque não existe uma regra, uma lei, uma tabela fixa de quanto um dançarino vai ganhar Depende de vários e vários fatores Depende de cada pessoa, depende do contratante, depende do local, depende do estúdio, depende da escola Mano, existem vários fatores que eu vou falando também pra vocês Pra ver como tudo isso influencia, tá? Vocês vão entendendo conforme eu for falando Mas eu vou tentar tirar como base com o que eu já vivi e vivenciei aqui em São Paulo Certo? Com meus amigos, na minha bolha e tal Então pode ser que até em São Paulo, pode ser não, né? Aqui é certeza, aqui em São Paulo também tem as variações, depende de cada lugar Então pra vocês terem uma noção disso, saberem disso, tá? Porque tudo que eu falar aqui não é uma lei que vai se aplicar pra todos os lugares do Brasil Certo? Então pensem nisso, eu vou tirar uma média do que acontece Pra vocês terem uma noção, uma ideia, né? Pra vocês não ficarem também tipo, tá, ele falou, falou, ele falou nada Fechou? Então bora pro vídeo depois da vinheta Não tem vinheta, mas é isso, bora começar Então o primeiro tópico que eu separei, que é o mais comum quando a gente começa a trabalhar com dança Que são aulas regulares Então aulas regulares são aquelas aulas em estúdio, né? Que a pessoa tem uma turma, duas turmas, três turmas regulares por semana E normalmente, principalmente aqui em São Paulo, as aulas são pagas por hora-aula Tá? Não é um valor fechado ou por cabeça de aluno, não É um valor fixo, normalmente, tá? É um valor fixo por aula, por hora-aula, pro professor E aí esse valor varia mais ou menos entre 50 a 100 reais Depende do estúdio, depende do local, depende do professor, etc Tem estúdios que pagam mais de 100 reais a hora-aula Mas são exceções, mais existem, mais exceções, tá? E 50 reais eu já acho um valor meio baixo, principalmente pros dias atuais Porque 50 reais a hora-aula era quando eu comecei a dar aula Tipo uns 4, 5 anos atrás E, né? Tudo varia A passagem sobe o valor, a alimentação sobe o valor Então nada mais justo que nosso salário, nosso recebimento financeiro também aumentar E caso você seja professor, professora e recebe menos de 50 reais Acredito que você deve dar uma conversadinha ali na direção e tudo mais Porque acho que tá muito baixo, tá na minha visão Mas é isso, de aulas regulares o valor médio é entre 50 a 100 reais Segundo tópico, workshops Workshops também são aulas, mas são aulas mais esporádicas Que normalmente acontecem em eventos Então o workshop é um evento organizado por tal contratante, empresa, marca, etc Que aí contrata o serviço de aula E aí pode ser uma aula, duas aulas, três professores, etc Enfim, são vários fatores do workshops Pensando em eventos Mas como é uma aula esporádica É um evento que vai abranger mais pessoas e tudo mais Já é um valor um pouco mais alto Que também pode ser que varie muito dependendo de cada pessoa Então pra vocês entenderem A média da maioria, acredito eu Está entre 500 a 1000 reais Essa é a média Porém, se é um dançarino que está começando Não tem muita experiência em workshops, etc Provavelmente vai fazer um valor um pouquinho mais baixo Porque ele está pegando experiência Ou ele quer ter essa experiência E vai cobrar um valor ainda de quem está iniciando Que aí pode ser 300 reais, 400 reais Vai depender da negociação E aí tem valores também que passam de mil reais Pode chegar a dois mil ou até mais São dançarinos que são já mais conhecidos na cena E também pessoas que têm um número maior em redes sociais Que isso oferecia bastante na hora de atrair público Quanto mais seguidores, números nas redes sociais Não é um sinônimo, mas isso acontece Quanto maior o número Provavelmente você vai trazer mais público Então a pessoa agrega isso ao valor dela de negociação E aí pode ser que o valor dela passe de mil reais Certo? Por uma hora de aula Então isso depende Tem gente que fecha duas aulas Fecha o valor de uma aula por um valor E depois, ah, eu quero fazer uma aula um valor E duas aulas só um valor Faz um combinho, por exemplo Mas em média, pra vocês terem noção Uma hora a uma hora e meia de aula Em workshop, em eventos Vai variar de 500 a mil reais Certo? Em média Lembrando, não é uma regra Então para o próximo tópico Terceiro tópico Que são os clipes De cantores e cantoras Que você já deve ter visto Acompanham muito por aí Que também existem uma variação gigantesca Então vamos começar por baixo Normalmente tem aqueles cantores e cantoras Que estão iniciando Não tem um budget muito grande Não tem uma produtora, uma gravadora Uma empresa, marca, patrocínio gigantesco E tem um budget muito baixo E aí normalmente eles vão contratar pessoas Que vão aceitar esse tipo de cachê E aí quem aceita esse tipo de cachê Normalmente são pessoas que estão Iniciando na dança também Não na dança, né? Mas estão iniciando no mercado de trabalho da dança E aí o valor varia entre 100 a 300 reais Uma gravação de clipe Que é uma gravação de clipe Normalmente dura um dia, dois dias Depende da gravação Tá? Mas começando por baixo Vai mais ou menos nesse valor aí E aí agora tem os cantores que Cantores e cantoras que tem mais budget Tem mais nome Já são mais hypado Tem uma gravadora Bem estruturada, etc E aí vai ter um budget maior E aí num clipe Eles já devem pagar entre 500 a mil reais E dependendo também do clipe Pode ser que pague mais, tá? Mas em média sim Na maioria dos clipes Varia entre esses valores aí Então vai entre 100 a tantos reais Depende do clipe Depende do cantor Da cantora Depende do dançarino Dançarinos mais experientes Normalmente não vão aceitar a caixa de 100 reais Mas normalmente dançarinos que estão iniciando Ou que estão necessitando desse dinheiro Vão aceitar Então eles tem vários fatores aí Que fazem esse financeiro do mercado de clipes Variar bastante Tá? Mas saibam que existe Existe Tem um financeiro por aí acontecendo Mas vai variar dependendo do Do que vier da proposta E aí vamos para o próximo tópico Que é o quarto tópico Que poderia se Abranger para vários subtópicos, né? Que são coreógrafos e coreógrafas Que você pode ser coreógrafo de show De um artista Você pode ser coreógrafo de campanhas publicitárias Coreógrafo de... Mano, N coisas Certo? Mas pensando em coreógrafos de shows E de clipes Normalmente o valor vai variar também Porque depende do cantor Tudo aquilo Mas normalmente o coreógrafo ganha mais que o dançarino Normalmente o dobro Se não mais Então se, sei lá Aquele clipe Os dançarinos receberam, sei lá 150, 200 reais Provavelmente o coreógrafo deve estar ganhando 600 reais Ou mil reais Então não dá para saber ao certo Porque depende muito, tá? E aí se um clipe é maior Os dançarinos estão recebendo 500 reais Mil reais O coreógrafo deve estar ganhando 2 mil 3 mil 10 mil Enfim Não dá para saber Mas o valor é um pouquinho maior Porque ele tem um trabalho dobrado Porque normalmente o coreógrafo Ou coreógrafa também Ele dança com o artista Então ele faz o trabalho de coreografar a música Mas dançar aquela música Porém tem gente que tem a escolha de Ah, eu quero só coreografar E ele só coreografa Ele vai cobrar pelo valor de coreógrafo Então aqui o valor varia Entre vários, vários, vários valores Até porque coreografar para show é uma coisa Coreografar para campanha publicitária é outra coisa Então são budgets diferentes Mas saibam que o financeiro acontece E é um pouquinho maior do que isso De um dançarino, por exemplo Dificilmente, acredito eu Um coreógrafo ganha igual um dançarino Num trabalho assim, tá? Normalmente o coreógrafo vai ganhar um pouco a mais Ou muito a mais Então depende, tá gente? Para isso eu não tenho uma média certa Mas pense nisso Como uma ideia do coreografo ganhar mais No dobro ou triplo, tá? Depende do trabalho E aí agora nós vamos para o quinto tópico Que também está atrelado ao tópico anterior Que são dançarinos de shows A gente falou sobre dançarinos de clipe, né? No terceiro tópico Agora dançarinos de shows Que são pessoas que trabalham com cantores e cantoras em palcos Em festivais Ou tem um balé fixo, né? O cantor tem um balé fixo E aí vai fazendo a tour dele com os dançarinos, etc Normalmente, tá? Também aqui tem várias variações Mas tem cantores, MCs, cantoras Que devem pagar por baixo Assim, quando está começando Não tem um budget muito alto Ou até está pegando dançarinos mais inexperientes Que estão começando agora a entrar no mercado Devem pagar entre 100, 150, 200 reais O show Pelo show Tá? Então, sei lá O cara faz dois shows por final de semana O dançarino vai ganhar 400 reais, por exemplo Mas tem aqueles que já pagam um pouquinho mais 350, 400, 500 Tá? Por show Então, normalmente é um valor fechado por show Alguns têm um contrato exclusivo, né? Porque a pessoa, o dançarino, a dançarina Só pode dançar com aquele cara ali Com aquele cantor, com aquela cantora Com aquele MC E aí, ganha um valor fixo Mais os valores dos shows E esse valor fixo, mano É negociável Pode variar muito Mas o mais O que eu consigo saber melhor Que são Por shows, né? Valor de show Vai variar entre isso 100 reais A 300 reais Pra quem está Com um budget menor Ou pra dançarinos que estão começando Mas se é uma pessoa Que tem uma estrutura melhor Maior Uma gravadora maior Já mais iPad E etc Já vai entre 400, 500 reais por show E aí você deve achar Que às vezes é meio baixo Mas tem que pensar Que às vezes o cantor MC, cantora Eles devem fazer, sei lá 5 shows por final de semana 3 shows 10 shows Final de ano Os caras fazem muitos shows Carnaval Fazem muitos shows E aí você, tipo Pensa Se o cara ganha Sei lá 300 reais por show E o cantor faz Não sei 5 shows por final de semana Já é 1.500 reais No final de semana Entendeu? Mas valores de show Assim, né? Que são pagos Para os dançarinos Não passa muito De 600 reais 600 reais Acho que Eu não sei Eu não posso estar Muito enganado Eu nunca vi alguém Pagando mil reais Por show Assim Normalmente vai entre 600 O teto é 600 Assim 700 estourando Nem vocês tem Mas pensando em Dançarinos de shows Com artistas MCs Regular, fixo, né? Que, sei lá Tem gente que trabalha Com a Luisa Sonza E aí sempre faz o show Com ela Sempre tá rodando com ela As tours, etc Mas tem um subtópico disso Que seria Dançarinos de shows Que são contratados Para alguns shows específicos Como, por exemplo Coachella Não sei o que Da Multishow lá Tem um festival no Multishow Vai ter o The Town agora Entre os festivais que existem Que são dançarinos Contratados Para aquele trabalho ali É tipo um job É um freelance Você é contratado Para dançar nesses shows E depois disso acabou É diferente de um balé fixo E aí quando são esses shows Assim que você é contratado É algo mais esporádico Específico Você Talvez o valor Seja um pouquinho maior Que aí é o valor De trabalho De, sei lá Eles fecham por 800 reais Mil reais 1.500 reais Depende também do artista E aí para o valor do ensaio Mais o valor Desse trabalho Que é fazer o show Ali no palco Mas o tópico principal São sobre os lançarinos Que são de balé fixo Com algum MC Cantor Cantora Certo? Que aí o valor varia Entre aí Esse que eu falei Entre 100 a 500 reais Mais ou menos E agora vamos para o sexto tópico Que são donos de estúdio De dança Né? Que são pessoas que tem O seu próprio negócio E são empreendedores E tudo mais Abriram uma academia de dança E aí esse aqui Também vai variar demais Não dá para falar Quanto ganha Quanto recebe Porque depende muito É nos Nos detalhes ali Então tipo Depende de quanto estúdio Pagar para o professor A hora a aula Depende de quantos alunos tem Depende de quantas aulas tem por dia Então isso aqui Não vou saber falar Sinceramente Mas saibam que Dá para ganhar dinheiro com isso Não sei se muito Mas às vezes pode ser muito Mas Dá para ganhar dinheiro com isso Tá? Eu organizava a NetForce Eu não ganhava nada com isso Os valores que entrava dos alunos Pagavam os professores Mas Dificilmente tinha um lucro Por isso até que a gente Deu uma pausinha Mas Dá para ganhar dinheiro com isso também Para quem tem essa visão Esse objetivo futuramente Mas tem que organizar certinho Porque Não é tão fácil assim Principalmente No Brasil Sétimo tópico Que é um tópico Que já vem Com avanço tecnológico Que são as redes sociais Que são as Publicidades Que você faz normalmente Para alguma Rede social Para alguma marca Através do seu conteúdo No caso de nós Conteúdo de dança Que aí você é contratado Por uma agência Por uma marca Por uma empresa Para fazer alguma divulgação De algum produto De alguma ativação Etc E eles te pagam Um cachê Para você fazer isso Através das suas redes sociais E aí Mano Varia muito Porque depende de vários Fatores também Da marca Do budget Do tamanho da empresa Etc Mas É um lugar Que tipo assim Eles pagam bem Tá? Pra você ter a noção Teve público Que eu já ganhei 4 mil reais Por um vídeo Teve público Que eu já ganhei 6 mil reais Por dois vídeos E um stories Por exemplo Mas tem público Que eu ganho Sei lá 2 mil reais Mil reais E tipo assim Isso que eu nem Sou tão estourado assim Então pensa Na galera Que tem Mais de milhões No Instagram Assim Porque se você tem Mais de milhões No Instagram Provavelmente Nas outras redes Você é bem forte Então é praticamente Um mercado novo Mais recente Mas que tá Com o financeiro Rodando muito forte Tá? Pra isso Querendo ou não Você precisa ter números Precisa ser engajado Precisa ter uma influência No que você faz E aí pensando na dança As públicas devem variar Entre mil reais A Mano Aí vai até A casa dos cem mil Depende do seu Do seu número de seguidores E etc Pra mais Então É uma coisa nova Que tá vindo Eu já fiz algumas E Querendo ou não É uma coisa mais Fácil Digamos assim Porque é uma coisa Sei lá Eu sou contratado Pra fazer um vídeo Aqui na minha casa Lógico que tem a parte De criação Já tem um estudo Por trás disso Tá? Mas só pra entender Que tipo Às vezes Gravar uma publi Me dá mais dinheiro Do que dar Várias aulas Workshops E clips Por mês Por exemplo Então é relativo Tudo isso aqui é relativo Mas saibam que Atualmente Nas publicidades É onde o money Tá rodando Então é isso Sobre o vídeo de hoje Espero ter tirado Várias dúvidas de vocês Várias curiosidades Obviamente Eu não falei De todas as áreas Da dança Caso você queira saber De uma específica Que eu não falei Mande aí nos comentários Que eu respondo Ou até faço outro vídeo Mas Antes de terminar o vídeo Gostaria de Deixar claro pra vocês Que nós Como dançarinos Temos que ser muito versátiles Porque a nossa dança Na verdade A arte em geral No Brasil Não é valorizada Então é muito difícil Alguém viver Só de aula Só de workshop Só de clipe Normalmente a gente faz tudo Tipo a pessoa dá aula Depois tá dando workshop Uma semana Depois tá dançando Com um artista Depois tá Corregafando tal artista Corregafando tal campanha Tá fazendo publi No Instagram Então mano A gente tem que fazer tudo Porque às vezes É só uma coisa Só um caminho específico Não suprir as necessidades Básicas pra gente viver E até tem pessoas Que trabalham com dança Com algumas coisas de dança E fazem outras coisas Fora da dança Pra conseguir suprir as necessidades Conseguir viver bem E pagar suas contas Como por exemplo Tem gente que dança E é filmmaker Tem gente que dança E dá aula de inglês Tem gente que dança E trabalha em restaurante Tem gente que dança E sei lá É mecânico Não sei Mas muita gente Não consegue viver Só de dança Às vezes precisa ter O trabalho com dança Mais alguma outra coisa Ou fazer várias coisas Com dança Pra suprir as necessidades Então não é uma coisa fácil Tá É muito difícil Infelizmente no Brasil A gente não tem Uma estrutura muito boa Já vem de um problema social Cultural nosso Mas dá pra viver de dança Porém vai ter que ir Trabalhar duro Certo Então é isso Qualquer dúvida Mande aí nos comentários Espero que tenha ficado claro Pra vocês E é isso Um beijão E até o próximo vídeo